Você gosta de filmes e séries com suspense daqueles de arrepiar? Tá procurando uma série boa e ainda não achou? Então chegou ao vídeo certo! Highbloom e o Plox Social fizeram uma lista com 10 dicas de séries de suspense bem avaliadas e que levaram o público ao delírio. Seja bem-vindo a 10 dicas de séries de suspense do Plox Social, parte 1. 10. The Killing The Killing é uma série de suspense e drama criminal que segue os detetives Sarah Linden e Stephen Holder enquanto investigam casos de homicídio complexos na cidade de Seattle. A série teve início em 2011 e teve várias temporadas. A primeira temporada se concentra no assassinato de Rosie Larson, uma adolescente local. Enquanto Linden e Holder mergulham nas investigações, eles descobrem segredos perturbadores e corrupção que permeiam a comunidade. A série explora as diferentes camadas da história, revelando pistas e suspeitos que mantêm os espectadores em suspense. As temporadas subsequentes continuam a explorar crimes de assassinato intrigantes, cada um envolvendo uma história única e complexa. Os personagens principais enfrentam desafios pessoais e profissionais à medida que lutam para desvendar os mistérios e encontrar justiça para as vítimas. The Killing é conhecida por sua narrativa envolvente, personagens bem desenvolvidos e atmosfera sombria. A série explora temas como corrupção, redenção, segredos familiares e as consequências emocionais de crimes violentos. Com reviravoltas surpreendentes e um ritmo tenso, a série mantém os espectadores constantemente adivinhando e intrigados. A abordagem realista e sombria de The Killing, a diferencia de outras séries policiais, e sua qualidade geral tem sido amplamente elogiada. Se você gosta de histórias de suspense e investigação criminal com um toque psicológico, The Killing, pode ser uma ótima opção para assistir. Sua classificação no IMDB é 8.2 e The Killing está disponível no catálogo do Star Plans. O serviço de streaming conta com quatro temporadas da série, totalizando 44 episódios. 9. Ozark A série Ozark é um drama e suspense que estreou em 2017. A trama segue a vida de Marty Bard, um consultor financeiro que se envolve em atividades criminosas quando seu parceiro de negócios revela estar envolvido com um cartel de drogas mexicano. Após uma situação complicada, Marty é forçada a levar sua esposa Wendy e seus dois filhos adolescentes, Charlotte e Jonah, para a região remota dos Montes Ozark, no Missouri. Lá, eles devem lavar uma grande quantidade de dinheiro para o cartel a fim de proteger suas vidas. Ao chegar ao Ozark, Marty precisa equilibrar a realização das operações de lavagem de dinheiro, enquanto tenta evitar a atenção das autoridades locais e de outros criminosos. Ele se envolve com pessoas da comunidade, incluindo os membros de uma família local, os Langmore, que também estão envolvidos em atividades criminosas. Conforme a série se desenrola, Marty enfrenta inúmeros desafios e ameaças, tanto dentro como fora do cartel. Conflitos surgem entre diferentes facções, e ele precisa navegar por alianças perigosas e jogos de poder para proteger sua família e sobreviver. Ozark é conhecida por sua narrativa intensa, cheia de reviravoltas e momentos de alta tensão. A série explora temas como moralidade, família e as consequências do envolvimento no mundo do crime. Além disso, os personagens complexos e as atuações impressionantes contribuem para a qualidade geral da série. Se você gosta de dramas criminais com uma atmosfera sombria e cheia de suspense, Ozark é uma escolha intrigante para assistir. Sua classificação no INDB é 8.4, e você pode assistir Ozark no Netflix. 8. A Maldição da Residência Hill A série A Maldição da Residência Hill é terror e drama baseada no livro homônimo de Shirley Jackson. A trama se desenrola em duas linhas do tempo e segue a história da família Krain, que viveu na assombrada mansão Hill. A série alterna entre o passado e o presente, revelando eventos traumatizantes que ocorreram quando os cinco irmãos Krain eram crianças e sua experiência atual como adultos. No passado, a família se mudou para a mansão Hill como parte de um projeto de reforma, com o objetivo de vender a propriedade posteriormente. No entanto, eles logo descobrem que a casa é assombrada por forças sobrenaturais perturbadoras. Os eventos sobrenaturais da infância afetam profundamente cada um dos irmãos Krain, e suas vidas tomam caminhos diferentes à medida que envelhecem. No presente, eles são novamente reunidos devido a uma tragédia familiar, o que os leva a enfrentar os traumas do passado e confrontar os mistérios da mansão Hill. A série explora temas como família disfuncional, traumas, perda e redenção, enquanto mergulha nas histórias individuais de cada membro da família Krain. À medida que os segredos da mansão Hill são revelados, a linha entre o mundo real e o sobrenatural se torna cada vez mais turva. A maldição da residência Hill é conhecida por seu clima sombrio, atmosfera assustadora e elementos psicológicos. A série não se limita apenas a sustos superficiais, mas também se aprofunda nas complexidades emocionais de seus personagens. Além disso, a narrativa intricada e as performances cativantes contribuem para sua reputação como uma das séries de terror mais aclamadas dos últimos anos. Se você é fã de histórias de terror com uma abordagem mais psicológica e atmosférica, A Maldição da Residência Hill pode ser uma ótima escolha para assistir. Sua classificação no IMDB é 8.6 e no Brasil ela pode ser assistida na Netflix. Uma indicação é logo após assistir a segunda parte, A Maldição da Mansão Bly, que contamos mais em outro vídeo. Se você tá gostando do vídeo não esquece de curtir, isso ajuda muito o canal. Vamos lá! 7. My The Hunter A série My The Hunter é drama criminal que estreou em 2017. Baseada no livro Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano de Jump, Douglas e Mark Oshaker. A trama se passa na década de 1970 e segue dois agentes do FBI, Holden Ford e Bill Tash, enquanto investigam e entrevistam assassinos em série para desenvolver perfis criminais. Holden Ford é um agente do FBI com ideias inovadoras sobre a investigação de crimes violentos. Ele se une a Bill Tash, um veterano agente especial, para formar uma equipe de perfil criminal. Juntos, eles viajam pelos Estados Unidos entrevistando serial killers, incluindo nomes famosos como Eddie Kemper, conhecido como o Gigante Amigável. Enquanto mergulham nas mentes dos assassinos, Holden e Bill enfrentam desafios emocionais e psicológicos. A série aborda questões como a natureza da violência, os motivos por trás dos crimes e a tensão entre métodos tradicionais e novas abordagens no campo da investigação criminal. Ao longo da série, Holden e Bill enfrentam resistência interna do FBI, que muitas vezes questiona suas abordagens pouco ortodoxas. Além disso, eles devem lidar com os efeitos colaterais pessoais e psicológicos de sua imersão no mundo sombrio dos assassinos em série. My Derranteer é conhecida por sua atmosfera sombria, diálogos intensos e abordagem psicológica. A série se destaca ao explorar as motivações e os padrões dos assassinos em série, além de examinar as implicações éticas e morais do trabalho dos agentes do FBI. Se você é fã de histórias de investigação criminal com foco em psicologia e perfis de criminosos, My Derranteer pode ser uma ótima opção para assistir. Sua classificação no IMDB é 8.6 e no Brasil também está disponível na Netflix. 6. Stranger Things. Essa é uma série de ficção científica e suspense que estreou em 2016. A trama se passa na década de 1980, na cidade fictícia de Hawkins, Indiana, e segue um grupo de crianças enquanto eles enfrentam forças sobrenaturais e mistérios envolvendo o desaparecimento de um de seus amigos. Tudo começa quando Will Beers desaparece misteriosamente depois de um encontro com uma criatura aterrorizante. Enquanto seus amigos Mike, Dustin e Lucas procuram por ele, eles encontram uma jovem com habilidades telecinéticas chamada Onze, que se torna uma peça fundamental na busca por Will. Conforme a série se desenrola, descobrimos que Hawkins está envolvida em experimentos secretos do governo e em uma dimensão paralela conhecida como o mundo invertido. Monstros assustadores e seres sobrenaturais ameaçam a cidade, enquanto o grupo de amigos e seus familiares lutam para desvendar os segredos sombrios que cercam o desaparecimento de Will. Stranger Things é conhecida por seu estilo nostálgico dos anos 80, fazendo referência a filmes e séries da época. A série equilibra momentos de suspense, horror e humor, criando uma atmosfera única e envolvente. Além disso, os personagens cativantes e o elenco talentoso, que inclui o Inona Ryder e David Arbor, contribuem para o sucesso da série. A série foi elogiada por sua narrativa emocionante, afeição aos detalhes e reviravoltas surpreendentes. Combinando elementos de ficção científica, horror e aventura, Stranger Things cativou o público e se tornou um fenômeno global. Se você é fã de histórias cheias de mistério, suspense e uma atmosfera nostálgica, Stranger Things é altamente recomendada. Com a classificação no IMDB, é 8.7 a série está disponível na Netflix. Gostou da primeira parte? Esperamos que sim. Vamos aos nossos estúdios preparar a segunda parte com as top 5 séries de suspense mais aclamadas pelo público. Enquanto isso, vai aí maratonando. Aguarde a parte 02 e outros vídeos do nosso canal. Se inscreve no canal. Um beijão. Bloco social.